Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou fazer um top 5 das 5 melhores chuteiras de campo, tá? Aquelas que tem as trava grande da Shopee, tá? Que você pode comprar na Shopee, também vai ter o top 5 de sua site, mas esse vídeo é das chuteiras de campo, tá? E essa lista vai começar da quinta até a primeira, tá? A primeira é muito top, então fica até o final pra ver a primeira, tá? Eu vou ir falando sobre a chuteira, tá? O que eu conheço sobre ela, já provei outras chuteiras da Shopee, tem uma qualidade muito boa, ao contrário de que muita gente fala que não presta e tal, pra você jogar, pra você quebrar um galho, pelo valor que ela custa, ela serve demais, tá? Então eu vou fazer essa lista aqui pra vocês. Bora começar então? Bora lá então! Bom galera, já tô aqui no site da Shopee, tá? Tô aqui com o notebook, já tô no site da Shopee e eu já selecionei, elas estão todas aqui, ó, selecionadas. E eu coloquei também uma última chuteira de bônus, tá? Pra vocês, que é a sexta que eu acho que não podia ficar fora dessa lista, tá? Então, bora começar. E a primeira chuteira de campo que eu selecionei foi a Adidas Speed Portal, essa chuteira eu acho muito bonita, 217 reais na Shopee, eu acho uma chuteira muito top, muito bonita. A cor dela tem o número, tem do número... do número 39 até o número 43, 39 até o 43, é uma chuteira muito top, já vi muitos vídeos sobre ela e essa é a quinta colocação da nossa lista pra campo, muito bonita essa chuteira. Comenta aí o que você achou dessa chuteira. E a sexta chuteira que a gente tem é a Mercurial, né? A Superfly, essa chuteira é magnífica, magnífica, eu acho muito top, mas... Ah, por que que eu coloquei ela em quarto? Porque as outras são muito mais top, velho. Eu acho ela muito bonita, todas as cores que tem aqui na Shopee, essa amarela aqui eu acho sensacional, essa cor aqui também eu acho muito bonita, essa branca com rosa. Essa aqui eu já acho mais ou menos, essa aqui eu também acho legal, mas não no meu pé, no pé de outras pessoas, essas duas aqui seriam duas opções que eu compraria, ó. Eu acho muito top, velho, muito top, a branca e a amarela. E essa Superfly, 135 reais, velho, é muito barata, se você comprar à vista, né, tá com 30% de desconto, 35 reais, é muito barata e é uma chuteira muito boa e ela vai ficar na nossa quarta posição. E pra nossa terceira posição, eu escolhi essa Adidas, essa Adidas eu acho muito, mas muito bonita, cara. Essa branca aqui, ó, eu compraria essa branca, eu acho ela muito top, mas muito top mesmo. A preta também é bonitinha, mas essa branca, e a azulzinha também dá pra ir, mas essa branca, essa branca é muito massa. Eu escolhi essa Adidas, tem em seu site também dela, eu escolhi essa Adidas mais por conta da estética, porque eu sei que ela é uma chuteira boa, me parece ser uma chuteira muito top, a sola dela me parece ser bem instável, nunca usei, mas parece ser muito boa. E também eu tô separando aqui por preço, né, porque uma chuteira dessa aqui, original, é um olho da cara, né, pra quem não tem dinheiro pra comprar. Pra quem quer investir menos, né, tá começando, não tem dinheiro pra comprar, não tem muita grana pra comprar uma chuteira, você vai pagar 168 reais em uma chuteira top. Eu acho que tem a avaliação dela aqui, ó. Aqui, ó, a galera comprando. Tem a avaliação dela. Cara, uma chuteira muito bonita. Vamos ver se tem vídeo dela. Ó, qualidade, muito massa, véi. Uma chuteira muito bonita, mas muito bonita mesmo. Ela é, se eu não me engano, ela é a Predator, né? Ela é tipo a Predator, né? Tem esses negocinhos do lado. Top demais. Vamos pra nossa segunda chuteira, que é essa Puma, que eu acho muito bonita, cara. Ela tem esses detalhes aqui, ó, tá vendo? Esses detalhes aqui que parece que vai ficar aderente quando você bate na bola. E essa é a nossa segunda colocação. Segunda colocação. Essa é a nossa segunda colocação. Eu acho ela muito, mas muito bonita mesmo. Hoje ela tá no valor de 196 reais na Shopee. Muito mais barato que a original. Pra você jogar, igual eu falei, vai quebrar um galho. Vai durar bastante. Eu tenho uma chuteira que eu paguei 70 reais na Shopee e durou muito. Ainda dura, jogo com ela todo dia e não abriu nem aconteceu nada. Então, essa é a segunda colocação das chuteiras pra campo, tá? E a primeira... É uma chuteira sensacional. Eu acho essa chuteira muito bonita, cara. Você tá doido. Olha, olha essa chuteira, mano. A hora que eu bati o olho nela aqui, eu falei, nossa, é essa, mano. Eu preciso de uma chuteira dessa. Se tiver pra Society, que eu só jogo Society, eu vou comprar uma chuteira dessa. Você tá doido, velho. É muito bonita, cara. Olha essa chuteira, velho. E essa foi a primeira colocação, mas por conta da estética, porque eu acredito que a qualidade delas sejam todas iguais, tá? Eu coloquei aqui essa ordem mais por estética. E essa eu achei muito, mas muito bonita mesmo. Essa é a nossa primeira colocação. Tá num valor de 214 reais, né? Um pouquinho mais caro, né? Mas eu acho que vale muito, mas muito a pena mesmo. É muito top, velho. Você tá doido? Olha isso. E a sexta, que eu falei que ia colocar como bônus aqui, é essa chuteira do Neymar. Cara, olha essa chuteira, velho. Que chuteira bonita, velho. Você tá doido? É uma chuteira muito bonita, que eu acho que não dava pra deixar de fora, né? Essa chuteira. Olha isso, velho. É uma chuteira muito bonita, mas eu prefiro essa. Eu acho que é uma chuteira que não dá pra ficar fora essa aqui, porque é muito bonita. Mas eu prefiro essa. Qual que vocês gostaram mais? A puma branca e preta ou essa aqui colorida do Neymar? Eu prefiro essa aqui. Achei muito top. Bom, galera. Então, essa é a nossa lista top 5 de chuteiras de campo da Shopee, tá? Lembrando que no vídeo passado eu fiz um vídeo escolhendo uma chuteira com vocês. E a chuteira que vocês escolherem lá naquele vídeo eu vou comprar, vou fazer um review e vou sortear pra vocês. Então, vai lá no vídeo e comenta lá qual chuteira você prefere pra mim comprar e fazer o review, ok? E esse é o nosso top 5 chuteiras de campo, tá? Fala aí se você concorda com esse top 5 ou se você colocaria alguma outra em outra ordem. Mas eu acredito que essa ordem aqui eu escolhi, né? Com o mais cuidado possível nessa ordem em questão de estética. Estética é uma coisa que cada um tem o seu gosto, né? Mas eu acredito que ficou uma ordem legal. Top 5 chuteiras da Shopee. Essa aqui é sensacional, velho. Você é louco. Eu preciso comprar um chuteiro dessa. Bom, galera. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like, comenta aí embaixo qual chuteira você gostaria de comprar. Se você concorda com essa ordem que eu coloquei aqui. E é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.